I got braves in the line, Gigi Dolina, Fanny Fala de Corleone Não conhecia o crime, mas fugia do som Às vezes eu atrapaço o sonado, é pura capone Quebra da lenda urbana, mas não sentia opção Viragem é grande, nem dá pra pegar do trono No momento que eu ensinei a cara na prisão Não tem sorte não Não tem sorte não, não me pague Não tem sorte não, não me pague, mas pique eu no shopping, pô Caralho, mas não te pague Só me deixe muito e sonho Vivendo, arriscando e ganhando E me fico combinado pra dar certo Me fico combinado pra dar certo Tchau, atenção, tchau Tchau, tchau.